Se inscreva no canal, dê um like, compartilhe. Gente, eu queria dar umas dicas sobre o leite. Simples, leite total veneno, ponto. Leite total veneno, ponto. Eu vou dar alguns exemplos. Qual animal toma leite de outro animal que um adulto? Nenhum. Segundo, qual animal come leite podre, queijo, de outro animal adulto na natureza? Nenhum. Imagine se só o fato que o animal não toma leite de outro animal, como adulto. Imagine injetando hormônio feminino no leite. E essas peitadinhas, essas vaquinhas com as tetinhas delas totalmente abusadas, cheio de pus. Pus, você está bebendo pus. Traumatizadas, sangue, pus, enfim, tudo acaba no seu leite. Ok? Então, vamos começar no começo. Leite, a vaca foi adotada por fazendeiros americanos, como vocês sabem. Eu lembro, todas as vacas na fila, recebendo injeções automáticas. Bzzz, 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 todas as vacas na fila. E eu não acreditava que qualquer ser, seja vaca, qualquer ser, podia gerir cem galões, nossa, cem galões de leite por mês. Quanto é possível uma criatura criar tanto leite? Porque ela foi injetada com loucas quantidades de estrogênio, que é o hormônio feminino. Então, presta atenção mães. O seu filho está tomando puro estrogênio. O seu filho está tomando puro hormônio feminino. Lhe espaça matemática. Quem notou que os homens estão perdendo atenção mulheres? Só eu que não tenho. Então, é muito, muito, muito sério. Mas você pensa, ah, sou mulher, e daí estrogênio feminino. O que é que causa o câncer da mama? Estrogênio, gente. Estrogênio. Então, leite, número um, eu acho, o maior bem do leite hoje, é as injeções que as vacas recebem. Percebendo. Ah, mas o grain é orgânico. Aham. Então, olha a quantidade de gordura no leite. Não é transgordura. Mas é ainda gordura perigosa. E qual é a quantidade? Vemos. 2%, 10%, nós já vem até 20% de gordura, gente. Isso é perigosíssimo. E a gordura de animal, que é a pior gordura que existe. Então, gente, não existe razão, para o ser humano, adulto, tomar leite. Não tem razão. Então, gente, leite é só para as crianças, especialmente da mãe, os primeiros meses, fim. Ok? Ah, então eu vou substituir com leite de soja. Nossa Senhora! Você está pulando a frigideira para o fogo. É a ditada americana. Então, velho, soja, você, além da leite, injeta o seu filho com uma injeção de estrogênio. Soja, fitoestrogênio, inclusive, qualquer planta que vem de uma vagem é estrogênio. Qualquer planta que vem de uma vagem. Claro, amendoim, não é uma noz, amendoim vem de uma vagem. A leite, a feijão, qualquer planta, qualquer comida que vem de uma vagem é estrogênio. Você acha que eu sou, estou brincando com você, se você tem um evento, digamos um casamento, você quer que o seu seio cresça um pouquinho, coloque feijão todos os dias por três semanas. O seu seio vai crescer metade do tamanho. Estou brincando. Qual é o perigo? Câncer da mama. Qual é o perigo do seu filho? Feminizar o seu filho. Ok? Então, gente, quais são os substitutos que são muito bons? Muito bons. Eu acho que no topo da lista é amêndoas. O leite de amêndoas. Por quê? A amêndoa tem a substância mais feroz possível na natureza, que é chamada leite, leite, leite. É a substância mais feroz na natureza, anti-câncer. Então, eu fui ontem, nossa, ontem fui, pão de açúcar, e comprei duas caixinhas de leite de amêndoas. Trigos do mundo e outros lugares do mundo, que sobrevivem na planta amêndoa. Não tem câncer. Zero câncer. Zero câncer. Então, gente, leite de amêndoas. Mas ele tem um pouquinho de gosto de giz. Giz? Eu gosto de gosto de giz. Desculpe. Mas tem um que eu acho que é quase perfeito, que é o leite da aveia. A aveia tem uma propriedade extra, ela protege o seu coração. A aveia é uma das poucas coisas que protege o seu coração. Todas aquelas pesquisas americanas que demonstraram um despenco no colesterol das pessoas de 300 a 120. O maior desses estudos vem da aveia. Então, gente, a aveia tem a consistência do leite. Ela tem o gostinho do leite. Ela tem a cor do leite. Então, eu não daria para o seu filho leite de amêndoas ou leite de aveia. Vamos falar um pouquinho sobre leite de animais. Se você, nós, desesperadamente, não consegue quebrar esse hábito do leite, tem que beber leite ao quê? Ou bebe menos, ou bebe leite orgânico. Alguns búfalos, não só no Brasil, mas nos países do mundo, são criados de uma maneira mais silvestre, seria no páscoa. A vaca americana é criada, encurralada e envenenada com comidas que dão as ômegas ruins para a vaca. Mas a vaca criada, o búfalo criado, assim, comendo, pastando, esse búfalo, na verdade, tem as ômegas boas, as ômegas boas. Então, é um leite melhor, sem aqueles hormônios, mas leite tem muita gordura. Por que consumir uma coisa com tanta gordura, gente? Eu entendo. Por que consumir uma coisa com tanta gordura? E a gordura já é de mal, que é muito mais perigosa, muito mais perigosa. Eu estou dizendo uma bíblia nova, uma bíblia seis, são bíblia espírita, aquela porcaria que você vê no fast food, onde eles estão colocando a batatinha frita, aquele óleo, meu Deus, aquele óleo você vai passar o próximo mil anos sem decupor dentro daquele jazinho, que é um veneno puro. Então, gente, sim, você tem absolutamente que tomar leite, vamos comer um leite orgânico, como, por exemplo, leite de búfalo, ok? O que mais? Queijo. Nossa senhora, gente. Olha o recorde. Leite, eu vou dizer, e não vou repetir. Queijo é a comida mais venenosa jamais inventada. Por quê? Ela adiciona a sua dieta nove mil equivalentes de ácido. Não tem outra comida que contribui tanto para o despeito do seu pH. Então, uma das coisas que está destruindo a nossa sociedade é um pH que está caindo, 7.4 normal, claro. Nosso pH está caindo, porque as comidas que nós comemos criam um pH baixo. pH baixo cria todas as doenças modernas. Coração, problemas do pulmão, artrite, circulação, rim, diabetes, falta de libido, impotência, cegueira, tudo causado pelo pH baixo. Então, gente, nada contribui ao despeito do pH como queijo. Nada. É a pior de todas. Até aquela barriga de chocolate, posta de gasolina, é melhor que um pedaço de queijo. Ok, gente? Então, queijo, olha, não peço muito as comidas que venham a ser eliminadas da sua dieta. Mas, queijo tem que ir. Ok? Agora, você avisar no queijo, né? Incrivelmente, os queijos brasileiros são os melhores queijos do mundo. O queijo de minhas, por exemplo, tem um índice de espécie light. Queijo de minhas light, nossa, quase pura proteína. Eu tenho 2, 3% de gordura. Nossa, uma barra de proteína tem 2, 3% de gordura. Uma barra de proteína. Então, se tiver que comer queijo, gente, vamos consumir os queijos brasileiros. A mozzarela e o queijo light de minhas são os melhores queijos do mundo. Pela baixíssima quantidade de gordura, especialmente gordura trans. Ok? A mozzarela e o queijo de minhas são os melhores queijos do mundo. A mozzarela e o queijo de minhas são os melhores queijos do mundo.